E olha, pesquisadores da Unesp de Rio Preto, em parceria com a FAMERP e também a Universidade Federal do Mato Grosso, fizeram aí um estudo, gente, e descobriram um composto do chá verde, aquele que a gente toma aí para ter uma vida um pouco mais saudável, algumas pessoas tomam para emagrecer, e o detalhe é o seguinte, tem um composto no chá verde que inibe a ação do zika vírus. Curioso, né? Agora ele vai ser testado em animais e pode aí se tornar um remédio contra a doença no futuro. Dá uma olhadinha comigo. Eide conta que já se recuperou da doença, mas que foram vários dias de cama. A auxiliar de escritório contraiu recentemente o zika vírus. Eu sentia muitas dores de cabeça, né? Dor no fundo, assim, no fundo dos olhos, dores no articulações, joelho e no pé. Sentia dor no abdômen, aí eu tive que ir ao médico e disseram que foi a zika. Hoje não existe vacina nem remédio para curar essa doença, mas pesquisadores da Unesp, em parceria com a FAMERP e a Universidade Federal do Mato Grosso, estudaram um composto que inibe a ação do vírus. Foram seis meses de testes até chegar a este composto natural encontrado no chá verde. Um trabalho inédito e pioneiro no Brasil. A gente partiu do princípio que esse composto já tinha efeito em outros vírus, né? Então a gente fez um teste simples, a gente misturou o composto com o vírus, deixamos ele agindo por uma hora. E depois disso a gente percebeu que esse vírus tinha perdido a capacidade de infectar as células de macaco que a gente utilizou no experimento. O composto do chá verde já tinha se mostrado eficaz no combate a outros vírus, como o do HIV e da hepatite C. Agora pode ser também uma arma poderosa contra o zika vírus. O próximo passo agora é verificar a eficácia do composto em animais. A ideia é que estes novos testes comecem até o fim deste ano. A sequência são os testes em animais para posteriormente vir a testes em humanos. O composto, ele atoria como um medicamento, não como uma vacina, então seria um possível tratamento para a infecção pelo zika. O vírus do zika foi confirmado no país em abril do ano passado. Em Rio Preto, desde janeiro até o dia 1º de agosto, são 301 casos da doença. Destes, 54 foram ingestantes, mas nenhum bebê nasceu com microcefalia. É realmente muito curioso esse tipo de pesquisa, é sempre importante para buscar alternativas para essa doença que preocupa muita gente. É um vírus relativamente novo aqui no país, então é um desafio para os pesquisadores, para os estudiosos da área. Quem sabe o chá verde, a gente às vezes não dá nada para o produto e pode ser realmente um remédio contra o zika vírus. Quem sabe o chá verde, a gente às vezes não dá nada para o produto e pode ser realmente um remédio contra o zika vírus.